Chique demais! É por você, é por você, só por você, eis que parar para pensar, é por você, eis que fingir nada a querer, é por você, este desejo de sofrer, é por você, é por você. Só por você, lesbio, só por você, eis que pensei dizendo, você é o grito que resgate a meu沒有 porque, é por que árbitro o amor fez o seu ninho, neste meu peito que só pede por você. Esse lado aqui tem que estar mais alto lá atrás, quer ouvir, aqui tá legal Mais alto nesse lado aqui comigo, ó É por você, só por você Eis que ouvir sem responder é por você Eis que arrepio de me sentir é por você Eis que chegar sem avisar é por você É por você, só por você Eis que temor de se achegar é por você Essa coragem de se dar é por você Essa vontade de vencer é por você É por você É por você Só por você Quer ouvir? Só por você A minha vida é por você E por isso Você é o brito que responde ao meu porquê Porque a árvore do amor fez o seu ninho Nesse meu peito que só bate por você Você Nesse meu peito que só bate por você Nesse meu peito que só bate por você Nesse meu peito que só bate por você Para os românticos apaixonados Por você eu tenho feito E faço eu tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre Do que eras Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Faço graça quantas vezes Louca você perde a voz E foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam Tudo bem Está tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal O mal pela raiz Você sabe como me fazer Mas isso é só vocês que eu não ouvi Carre e unha Marro e gelo Bate coração As retagens da laranja Dois anantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sumindo de viver Tô morrendo de vontade Ah, muito bonito aqui Tá cantando legal, hein Tentei cantar mais alto Lá atrás Quero ouvir Quero vencer nada aqui Agora comigo Cadê as mãos que estão Acima, acima, a esperança Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam Tudo bem Está tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal O mal pela raiz Você sabe como me fazer Só vocês, só vocês Carre e unha Alma gênia Bate coração As retagens da laranja Dois anantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo, lindo, lindo De viver Tô morrendo de vontade De viver Carre e unha Carre e unha Alma gênia Bate coração Bate coração As verdades As verdades Dois anantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo, lindo, lindo Tô morrendo de vontade Onde está aqui Conheiros Vãovir Obrigado.